Antes de nós iniciar o método, a nossa lucratividade era menos zero. Quando nós começamos a aplicar o método, hoje nossa lucratividade passa de 20%. É como se nós vendessem R$100 e nos sobrasse R$10, agora a gente vende R$50 e sobra R$25. Isso é, estou falando de 30 dias atrás, a gente não tinha condição, não. Olá, você empresário e empresária que está me ouvindo aqui agora. Estou entrevistando mais dois empresários, alunos aqui do método de gestão 365, que conseguiram resultados relevantes com a aplicação do método, para que você entenda que você também pode conseguir resultados relativo à lucratividade, dinheiro em caixa, assim como esses dois aqui conseguiram também. São dois empresários do Rio Grande do Sul. Já vou pedir agora para que vocês se apresentem, falem um pouco mais da empresa de vocês, onde é que vocês estão localizados. Nós somos de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, uma cidade aproximadamente a 470 quilômetros de Porto Alegre. Nós aqui, o nosso clima no inverno, ele é em torno de junho, julho, ele é bem rigoroso. Aqui é os extremos, né? Quando é frio, é frio gelado. E no verão é um calor bem forte também. Nós trabalhamos com o ramo de sorveteria. A nossa sorveteria chama Sorveteria Esquina do Sabor. Nós estamos há cinco anos com ela. Se vocês pudessem resumir em poucas palavras, como é que era a vida de vocês antes do método? E como é que ficou a vida de vocês depois do método? A gente iniciou a semana lucrativa e já adquirimos, então, entramos para o método. E quando nós começamos a preencher os dados nas planilhas, os números, assim eu já sou calvo e comecei a perder mais cabelo ainda. Nós vivíamos pagando incêndio, sabe? A gente tinha que entrar o dinheiro de tarde para ir no mercado até seis horas fazer as compras, a cabeça sempre fervendo. A gente dormia pensando nas contas e acordava com as contas nos ligando. Nós estávamos numa fase muito ruim. A nossa lucratividade, antes de aplicar o método, chegou no dia 20 lá. Nós paramos? É, porque na verdade o que acontece no dia 20, a gente estava preenchendo, ela estava em 2.2 sem lançar os impostos da empresa, escritório de contabilidade e algum custo mais, que automaticamente se nós continuássemos preenchendo, ela ia para menos 0%. A gente na hora, vamos parar, não adianta. A gente viu que está errado. Mas foi visivelmente, a gente viu que o nosso problema era a parte da cozinha. Não sei se nós estávamos colocando de mais qualidade e cobrando pouco, mas a gente fez o quê? A gente encerramos a parte da cozinha de lanche e ficamos com a parte do sorvete. Então isso automaticamente diminuiu o nosso custo, porque nós tínhamos colaboradores, tínhamos custo todo dia em cozinha. Sempre saía dinheiro da sorveteria para ajudar a custear no mercado. Então a gente, depois que a gente aplicou o método, tudo isso mudou. Então eu digo assim, se nós não tivéssemos conhecido o método, eu não sei se a empresa ficaria até o início do verão. Então com o método, através da planilha, descobrimos onde é que estava o furo da veia. A nossa, o financeiro da nossa empresa, em 20 dias já mudou completamente. É como se nós vendesse 100 reais e não sobrasse 10, agora a gente vende 50 e sobra 25. Porque a gente começou a fazer, no momento que nós aplicamos o método, a gente retirou de nossa página do Instagram todas as questões de parte de lanche que nós tínhamos e começamos a ter um foco no sorvete e essa milkshake. Então agora o que a gente fez? A gente começou a forçar mais a divulgação, para nós parar com aquela venda passiva e ter uma venda ativa. A parte da sorveteria aumentou em torno de uns 15% a 20% a venda. Vocês quando adquirem o método, vocês entram em uma comunidade junto com outros empresários que falam a mesma linguagem que vocês, que têm problemas semelhantes, que se ajudam uns aos outros. Qual tem sido o impacto dessa comunidade na vida de vocês, no aprendizado de vocês? Ah, sim, a gente, a aplicação do método, tem o nosso grupo ali, a troca de informação, sabe? Eu acho isso muito interessante, por mais que a gente siga as orientações do Atender Aldo, que é a pessoa que criou o método, só que a gente vê... Que tem mais pessoas na mesma situação. Na mesma situação que nós. Então, é um grupo de pessoas com a mesma situação, o que que é? Nós estamos com dificuldade, temos sem lucro, não estamos conseguindo pagar as dívidas. Então, e ali a gente, cada um conta uma história do que vem acontecendo no dia a dia, o que vem mudando, daquelas pessoas que realmente aplicam o método. Então, isso é muito interessante também. Acredita que é igual você estar numa sala de aula, onde está um professor explicando uma parte de geografia e história, e ele está perguntando, fulano, o que que você entendeu? E a mesma coisa ali. Então, a gente vê resultados de colegas, o que eles têm feito, e a gente, às vezes, essa troca de informação ajuda nós também a fazer uma situação igual a dele. Agora que vocês sabem, o que vocês já sabem, apesar do pouco tempo, né, mas vocês avançaram muito rápido, vocês estão em outro estágio de cabeça, de energia, de conhecimento, né, de gestão de empresas, o que que vocês diriam para outros empresários pequenos e médios? O que a gente diria para outros empresários? Pessoal, abram os olhos e façam um acompanhamento pelo método. Vai ser muito interessante para vocês. Eu tenho certeza que a pessoa que inicia não para de usar mais. De repente, alguns empresários já têm alguma prática semelhante ao método. Só que aquela questão de suporte e as planilhas e as aulas que a gente tem é muito importante. E elas são muito claras e objetivas, as aulas. E absorve o conteúdo. Então, aquele empresário que esteja com dificuldade ou que não esteja, faça isso. É um investimento que você tem um retorno muito. Então, a gente aconselha para quem a gente pode, a gente quer que todo mundo viva bem. Então, pegue e participe do grupo e seja nosso colega nessa mentoria. Muito bom. Clodomir e Dayana, mais uma vez, agradeço aqui demais essa entrevista de vocês. Lembrando que o objetivo maior aqui é que vocês motivem pessoas que estão ouvindo vocês. Grande abraço. Até mais. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.